Direto agora aqui da Magnalia Remobilia e eu estou com o Rodrigo, que é o proprietário aqui da loja que eu mostrei pra vocês na semana passada. Isso aqui é uma Disney, né, Rodrigo? Eu tô encantada, tô apaixonada. Tem de tudo um pouco, né? A ideia é sempre contemplar todos os gostos, todas as épocas também. Então aqui tu vai acabar encontrando coisas do século passado, século retrasado, de décadas passadas, não é? Exatamente, e como algumas coisas até que não chegam a ser antigas, mas são algumas velharias, assim, sabe? Exatamente, né? Tu sabe que eu sou uma apaixonada por lojas desse segmento. Eu fiquei tão apaixonada por essa loja, gente, tem tanta coisa linda, porque o bacana é a gente fazer essa mistura em casa, não é? E tu ter essas peças que contam histórias, eu acho que dá muita personalidade numa decoração. Ah, com certeza, porque tu pode ir compondo os ambientes de forma que em algum momento tu usa uma peça de arte ou usa um objeto mais antigo. E essa mistura do novo com o moderno, ela faz um ambiente ficar bem interessante. Sim, essa mistura que deixa interessante, não é? Ah, com certeza. Me diz uma coisa, Rodrigo, quando eu entrei, o que me chamou a atenção a primeira vez foram as mini cadeirinhas. Ele tem mini cadeirinhas de ferro, de madeira, e elas são, assim, o máximo, não é? Tu sabe que eu sou muito fã daquela revista, tem um web, que é uma revista que só no loja, de decoração, que eu só encontro aqui na frente. Sim, sim. E ela tem essa batida aqui da tua loja, não é? Porque tem essas peças, as cadeirinhas pequenininhas, com revistas em cima, que fazem tanta diferença, né? E tu busca isso, né? É, eu procuro bastante, em alguns momentos, tanto itens navais, quanto itens de fazendas. Então, pra fazer esse contraste, e as cadeirinhas pequenininhas, algumas eu mandei produzir, já estão praticamente esgotadas. E já acabaram, mas elas fizeram sucesso, porque foi um trabalho feito todo em ferro, exatamente. Me diz uma coisa, Rodrigo, tu além de comprar pra loja, de vender na loja, tu compra também, não é? Então, quem tiver peças diferenciadas, coisas que queira se desfazer, que já não tem mais significado, daqui a pouco dá pra fazer negócio contigo, é isso? Com certeza, a gente pode auxiliar na venda, também na avaliação dos objetos, muitas vezes as pessoas têm um objeto em casa e não sabem o valor, querem vender, ou querem ter uma ideia também, eu posso conversar, algumas coisas a gente vai comprar a loja, ela não é muito grande, mas algumas coisas eu vou orientar como talvez produzir, ou até passar para algum colega que possa vir a comprar também. Gente, isso aqui é um passeio incrível no tempo, na história, e todas as peças são apaixonantes. a Magnália Remobília, ela fica quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ela está dentro de uma galeria que é bem tradicional, aqui em Porto Alegre, que é a galeria onde está Rigoto, no número 1600, em frente à conhecida Banca do Siúvio. Pra vocês se situarem, quem desce a 24 de outubro, passa a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua, dentro da galeria. Ela está bem escondidinha aqui, tem bastante privacidade, mas é bom porque daí a gente pode garimpar à vontade, né? Com certeza, e vem tomar um café aqui, conhecer a loja também. É, com cuidado todo mundo, né? Com certeza. Conheçam a loja, entrem no Insta, porque lá vocês veem muitas novidades também. Mas vale a pena vir fazer um passeio aqui. No sábado também tu abre, hein Rodrigo? Segunda a sexta, das 9h30 ao meio-dia, e da 1h30 às 18h. Tá, e pra quem não pode vir nesse horário, dá pra marcar a hora contigo? A gente pode marcar a hora também. Já estou entrando em coisa, né? Tem duas formas também, a gente pode mandar às vezes o objeto. Ah, tá, isso é legal, a pessoa experimenta. Exatamente, compra, às vezes a gente manda por motoboy ou manda por, né, de um aplicativo. Sim, sim. E a pessoa também, alguns clientes passam aqui na frente, a gente entrega um produto que não pode parar, mas a visita sempre é melhor, né? Porque acaba se conhecendo. Com certeza, e a gente sempre acaba tendo aquele achadinho que nem imagina que tinha, né? Com certeza. Gente, então todo mundo aqui intimado a vir conhecer esse espaço tão bacana aqui em Porto Alegre, que fica nessa zona onde tem tudo próximo, Toxtalk, Lobby, tudo pertinho, né? Sim, sim. Eu amo essa zona. E essa loja aqui, ela é assim ó, um presentaço para nós gaúchos. Porque ela é linda de morrer, tá? As peças são incríveis. E você vai chegar aqui ó, e vai encontrar o Rodrigo, que é um querido, super argentina. E nós queremos vocês aqui. Tchau. Tchau.